Vou ser sincero, não és a mulher que eu sonhei Que desejei e que sempre esperei Mas superaste tudo aquilo que eu imaginei Epa, como aconteceu também não sei Eu queria uma modelo, loira ok Mas acabei contigo e não estou a me arrepender Pensando bem, aquilo tudo era ilusão Não passaram de sonhos, sem noção Tu me completas, me fazes sentir tão bem E quando estou contigo não penso em mais ninguém Não falo dos nossos olhos, quando digo Choro e você tem tudo a ver comigo És inteligente, elegante, atraente És diferente, linda e muito quente Contigo sou feliz, mulher como tu não há Quando estou ao pé de ti, eu me choro e fulá Tu és a mulher dos meus sonhos Confesso que roubaste o coração deste moço Sonhava com uma loira, mas tu és o bom posto Por isso é que eu digo que choro e não és Não és, não és Choro e não és a mulher dos meus sonhos Vai dizer que tu tens, tu tens Tu tens o que passou deste moço Confesso que não foi contigo o que eu sonhei Mas foi ao teu lado que eu despertei Nem falo da arma, mas com tu já não há cá Nem sou de Benguela, mas contigo digo há cá Não tens o que eu quero, isso eu sei Mas tens o que eu preciso pra completar o Jay Quis uma modelo, Deus deu-me uma anja A gente ficou doente e a maré canja Não tens cabelos, dois nos tens, um bom coração Teste sabor a minha vida, te chamo de sol Ao teu lado nenhum homem pode ser gay Juro que és melhor tu que a que eu sonhei Agora és a minha morena e eu sou todo teu Iluminas a minha vida tipo a torre do céu E senti como eu, pros chores como tu Que nem a cuca na minha vida, Isa número um Choro e não és a mulher dos meus sonhos Confesso que roubaste o coração deste moço Sonhava com uma mulher, mas tu és o bom posto Por isso é que eu digo que choro e não és Não és, não és Choro e não és a mulher dos meus sonhos Mas baby não tens, tu tens, tu tens o que eu sou destino Choro e não és a drama que eu sonhei Mas sei que tens algo que eu não dei O meu coração está na tua mão Baby teme, 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 teme O meu coração teme, 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 teme Tem-me, 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 tem-me O meu coração Tem-me, 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 tem-me Estela tomar Chore que não és a mulher dos meus sonhos O peso que roubaste o coração deste moço Sonhava com a mulher, mas tu és o oposto Por isso é que eu tenho que chorar E não és, não és, não és E não és a mulher dos meus sonhos Mas baby, tu tens, tu tens, tu tens O coração deste moço, baby Black Dream Made the music Made the music Made the music I weigh in O de A car II S Café O Look Is docs Surve